Você precisa ter uma vida de oração Você precisa ter uma vida de oração Não, 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 eu não falei uma vida de canção Eu falei uma vida de oração Porque tem gente hoje que se baseia na canção A canção me diz Mas se a canção não tiver a palavra de Deus Ela é vazia Vazia O que vai te dar, aleluia, discernimento O que vai trazer para você no caminho da verdade É o teu ponto de encontro com Deus Onde é que Deus desce para falar com você? Onde é o teu ponto de oração com Deus dentro da tua casa? Onde é o teu ponto de oração com Deus no meio? Aleluia, da tua casa, no volante do teu carro Que horas que é que você tira para falar com Deus? A Bíblia diz que Adão, aleluia, todos os dias recebia A presença, a visitação de Deus sobre o jardim E Deus era Espírito E quando Deus descia Adão sentia A presença dele no meio do jardim Aleluia Isso fala de sensibilidade Tem jovem que não tem sensibilidade Está no congresso por estar Está na igreja por estar E o que é sensibilidade? É sentir quando o amado da nossa alma Chega no ambiente É sentir quando ele pisa os peixeiros dentro do jardim No ponto de encontro de oração que você está olhando E ele me chega e me apresenta e estou aqui Aí você diz Hoje eu faço e eu chego Obrigado por estar aqui Você precisa de sensibilidade no Espírito Você precisa ser sensível à presença de Deus Você precisa chorar na presença de Deus Você chora por uma novela Chora por um time Chora por um namorado Chora por algo que perdeu Mas não chora mais na igreja Não tem gente que traz mais doença pra chorar Nem toalha pra enxugar o rosto pra dizer Deus, eu tô sentindo o Senhor aqui na casa Chovem E Deus está dizendo Eu quero trazer sensibilidade Pra dentro do teu corpo Pra dentro da tua vida Pra dentro do teu coração E o que é sensibilidade? É sentir É sentir Porque é que tem gente que entra num culto como esse E sente Deus todo momento Porque tem sensibilidade do Espírito Porque é que no meio do jovem Sempre tem aqueles dois que dão glória a Deus alto Porque ele tem sensibilidade do Espírito E se vai ter dois que vai dizer assim Pra que tudo isso? Eu quero ser crentão igual você Deixa ele ser crentão mesmo Quanto mais crentão ele é Mais vida com Deus ele tem Oh, querido Nós somos irmãos a você Ser jovem É ser moderno Diante do que a Bíblia nos manda Qual limite? Você pode se vestir Do jeito Aleluia Moderno Moderno, moderno Com promesa, moderno Com vestido moderno Mas você não pode perder A sensibilidade Se teu WhatsApp está tirando a sensibilidade do teu ponto de encontro Tira ele Aleluia Se o teu Facebook está tirando a sensibilidade do teu ponto de oração Então Deus tira ele Porque tem gente que dobra o joelho e mora Não, Senhor, eu vou fazer uma campanha pra namorar com ele Vou Aí está lá na campanha Peraí, Senhor Peraí, Senhor E ali fica Passou, sabe quanto tempo? Meia hora Parece que o Senhor está lá, Senhor E eu Ele é o teu Pai Ele é o teu Pai E pro Pai E pro Pai Sempre tem que ter Reverência Deus quer levantar uma nação com sensibilidade Deus quer levantar um grupo de jovens Que ainda que seja seis jovens Mas que tenham sensibilidade Sensibilidade do Espírito Pra sentir Quando ele pisava dentro do jardim Adão sabia que Deus estava lá E a Bíblia diz Que Eva dá o fruto pra ele Ele come, ele prova E não se engane Dizendo, achando que o fruto é uma maçã Pelo amor de Jesus Não entrem nessa não A Eva pega o fruto e Tome, meu bem Meu bonitinho E ele olha Ele come E depois que ele come Já era Depois que comeu Já era Na louro tem que ser santo Depois que comece A primeira passada de mão Acabou Perdeu a santidade Passou a primeira mão Pode ter que a segunda vai chegar Passou a segunda Pode ter que a terceira Também vai vir E se a moça Não tiver respeito Nem pudor de Deus Ela vai pegar a mão do camarada E vai dizer Tira a mão capeta E mim não Você vai tocar no inferno Mas em mim não Não deixa ele apalpar você Não deixa ela tocar em você Apalpando Porque isso aqui é carne Um açuvinho no pé com o ouvido Repia tudo E acabou, meu irmão É verdade É verdade Acabou 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 Então Deus está procurando Uma igreja Um grupo de jovens Que tenha essa sensibilidade Deus está procurando Uma igreja Uma jovem Alguém que ele possa olhar E dizer Tenha presença Tenha presença Tenha presença Tenha presença Tenha presença Tenha presença Então está namorando Amor desceu demais Diga para ele Meu bem Freia aí Porque daqui para baixo Eu só vou no casar Colocar a ferradura no dedo Aliança no dedo Antes não Tenha posicionamento Meninas Você não é qualquer uma Você é noiva 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 não se mexe Como prostituta Noiva não se apronta Desse gênero E deixou de clarecer isso Para ninguém me chamar De herége Deixou de dizer uma coisa Noiva sempre Continua sendo noiva E quem é noiva Aguardando o casamento Por quê? Porque uma festa Está sendo programada Então deixou de dizer uma coisa Quem é de Deus Nunca se entrega Luta para não se entregar Aos desejos da mocidade Porque a Bíblia vai dizer E o apóstolo menciona Jovem Vocês são fortes Por quê? Porque já venceu maligno Porque já venceu maligno Já venceu maligno Já venceu maligno Eu vim profetizar nessa noite Que Deus quer levantar Minha joventude E já venceu maligno E já venceu maligno E já venceu maligno Então ele é açúcar Fica firme Para o maligno Não te derrubar Fica firme Entrava Come Quando come A Bíblia diz que já era A primeira coisa Que eles descobrem É que estão Nus Sem roupa Despido E porquê é que Deus mostra Ou permite E porquê é E porquê é que eles A primeira coisa Que eles descobrem Que estão sem É sem roupa Porque eu logo quero Cobrir Aquilo que eu comento Que vai contra a palavra De Deus Então eles descobrem Que estão sem roupa E eles pegam folhas E se tampam E a Bíblia diz que No dia e na hora E no momento certo A presença de Deus Desce novamente Sobre o jardim E Deus está procurando Adão E Deus não está procurando Adão Porque perdeu Jamais Ele nunca perde Deus não está procurando Adão Porque não sabe A geografia Onde ele está Nego do jardim Deus está procurando Adão Para saber Aleluia Não porque ele perdeu De vista Deus está procurando Adão Para ter um motivo De confissão Para que alguém Confesse Deus quer que Adão Saia de trás da moita E diga Senhor Eu estou aqui Eu estou aqui Eu vou sair de trás da moita Eu não vou andar atrás da moita Eu estou aqui Senhor Coberto Mas eu estou aqui Senhor Coberto Mas eu estou aqui Eu estou aqui Senhor E a pergunta de Deus é Adão Aonde Tu estás E muito traduzido Disso aqui A pergunta de Deus é Adão Aonde você caiu O que é que te derrubou De cima Da cadeira da santidade Que eu te coloquei O que é que tirou você Do trono da santidade Que eu te coloquei O que é que tirou você Do ambiente de santidade Que eu te coloquei Que você não sente mais Se a minha presença Está aqui Não tem mais força Para glorificar Adão Cadê você Adão Deus está dizendo Alguém Você não pode se perder Por causa daquilo Que você fez Você não pode se entregar Por causa dessa falha Por causa desse negócio Não, não Deus está dizendo Alguém Eu estou te procurando Para quê? Porque eu quero que você confesse Ela é seu Cabaxão Porque eu quero que você confesse Fale para mim Talvez algum crente Vai dizer Isso não é para mim Isso é para os jovens Deixa eu te dizer uma coisa A palavra nunca sai vazia Todo pecado Não é só deitar na cama Com uma mulher E cometer Exigir pecado De tanto tipo Existe homicídio Com uma língua Por falar mal Da vida dos outros Existe um mau obreiro Que não é um bom obreiro Existe uma verluia Gente que não tem caráter Na igreja Que é uma coisa Dito da igreja E outra fora E Deus está procurando Dizendo Cadê você? Eu quero te achar Eu quero que você saia Ai Senhor Eu sou fofoqueira Sai de cada noite Ai Senhor Jesus Amor Deus Eu não cuido Ver a vida dos outros Já vou politizar Sai de cada noite Jesus Jesus quer consertar O que está errado Em você Aleluia Jesus quer arrumar O que está errado Em você Jesus não quer te levar Para o céu Fofoqueiro Jesus não quer te levar Para o céu E use a você Caminha com estabilidade Porque eu quero fazer De você Um crente cheio Da minha presença Porque gostou Porque é por dentro Que os espaços De um homem bom São confinados Sobre a terra Deus quer de nós Um crente de verdade Um jovem de verdade E jovem de verdade Não se entrega Jovem de verdade Ora E Deus tira o desejo Jovem de verdade Ora E Deus arranca A maldade dele Para que? Para deixar banho Até o tempo Que ele quiser Porque tem gente que diz A gente é pecador E por causa disso Eu pego todo dia Peca todo dia Mas alimento de pecado É viver fazendo A mesma coisa Todo dia Mas aleluia Mas alimento da vitória Olha pra o que faz Todo dia E dizer Eu não vou comer Esse vômito Antes eu fui assim Hoje eu fui desse jeito Hoje eu vou ser diferente Hoje eu vou ser diferente De mais Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deus está dizendo não volta para trás A Bíblia diz que a palavra dele se renova toda 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 Então toda manhã ele está te convidando e dizendo Seja diferente Seja diferente Não coma o vômito Não coma o que você deixou para trás Seja diferente Mamita arrequentada É horrível O melhor é a rocha do meu rumo Com o cinto na hora Faz o vento na hora Deus está dizendo não precisa comer O que fechou para trás Segundo a moto quem está ao seu lado Chacoalhe ele e diga você é igreja Diga para quem está ao seu lado Você é igreja Você é igreja Você é igreja E como igreja Diga e como igreja Ele está procurando você no ponto de oração No ponto de encontro Como igreja Ele está procurando você com compromisso Com a oração Com a oração Como igreja Ele está procurando você Essa jovem Não para mais Vamos chamar Vamos chamar Vamos chamar Onde você está Adão Onde você está E ele sai E ele sai de trás E a moita E o Senhor A mulher que tu me desse Me deu o fruto para comer Deus se vira para a mulher E aí mulher A serpente que estava aqui Mandou eu comer do fruto E os decretos de Deus Começam a descer Sobre o jardim Deus começa a liberar Algumas palavras Sobre o jardim E a Bíblia diz que Deus olha para Adão E reivindica assim Vocês vão ter que sair do jardim Vocês vão ter que comer do próprio suor Daquilo que a terra produziu E Deus tira eles do jardim E quando Deus tira eles do jardim Os céus Estão procurando Os céus estão dizendo A quem nós vamos enviar agora? Aleluia O que é que nós vamos fazer? Para que você entenda melhor E a Bíblia diz que Jesus Que Jesus Aleluia O pai olha para ele e diz assim Eu vou pegar o que é meu Aleluia E vou dar a terra Aleluia Porque eu amo tanto a terra Tem um projeto tanto com a terra Que eu vou dar daqui de cima O que tem aqui em cima Para que a terra receba embaixo E aí vem o texto no álbum da Bíblia Deus amou muito de tal maneira Que Deus é o fim do ingênito E ali todo aquele que nele que não pereça Mas tenha a vida eterna Mas tenha a vida eterna Deus está dizendo O meu projeto com a igreja E o povo nunca parou Eu amo a igreja Eu amo os meus E não deixo a igreja sozinha Eu não deixo a igreja sozinha Aleluia nasceu e sobre ele está, aleluia, e ele carrega o nome de Deus forte, diga comigo Deus forte, como um celeiro, pai da eternidade e príncipe da paz, essas são as características e o nome do Deus que você serve, ele é forte, ele é poderoso, ele é de eternidade, ele é de eternidade, ele manda na terra do seu ventre, Isaías 53, Deus é quem deu crédito, a nossa pregação, e a quem se manifestou, o braço forte do Senhor, Deus está chamando no grito a nação, dizendo se voltem para mim, Deus está chamando no grito a quem se perdeu, dizendo eu, aleluia, enviei o meu filho, vocês não estão órfãos, em Lucas capítulo de número primeiro, ele vai dizer que uma mulher estéreo agora vai dar a luz ao menino, e esse menino tem o nome de João Batista, João Batista, quem é? João Batista, que está batizando, João Batista, que está exercendo o ministério, João Batista, que está exercendo as sagradas escrituras, e a língua vai dizer que Jesus vai até ele, para ser batizado, e quando Jesus chega diante dele, ele diz, eu não sou digno, eu não sou digno, nem de desatar as alparcas de teus pés, o Cristo é reconhecido pelo anunciador, o Cristo é conhecido por aquele que estava anunciando, e a Bíblia diz que quando ele batiza Jesus, acomba o Espírito, a presença de Deus, aleluia, sobe, baila, desce, e a Bíblia diz que a presença, aleluia, é aleluia, é singida, e daí por diante o eterno, aleluia, Jesus começa a pregar, exercer o seu ministério, pregar, aleluia, para quem não o queria, a Bíblia diz que por onde ele passava, ele operou milagre, determinou sobre a vida do povo, curou cego, levantou gente, colocou gente de pé, a Bíblia vai dizer que aonde ele entrou, quem estava morto, ressuscitou, a Bíblia vai dizer que ele exerce o seu ministério, só que exercendo o seu ministério, ele tem, uma palavra para se cumprir, a palavra tem que se cumprir, ele é um dos doze, sentando doze em volta da mesa, porque a palavra tem que se cumprir, aleluia, a palavra tem que se cumprir, aleluia, ele reúne os doze e diz aos doze, vamos cegar, e os doze estão cegando com ele, e as revelações dele começam a aparecer na mesa, só que daqui a pouco,